A Comissão de Saúde e Meio Ambiente realizou a primeira reunião ordinária de 2022, no plenário da Câmara, no dia 8 de março. Estavam presentes os vereadores Manuel Badic, Marina Calegaro, Anitta Costa Beber, Givago Ribeiro e Werner Rempel. Por estar de atestado médico, o vereador Rudes Rodrigues não participou da reunião. A gente hoje fez a primeira reunião da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, onde a gente fez alguns procedimentos como que vai ocorrer durante o ano a reunião das comissões. Também foi comentado e está sendo encaminhado a esta casa, alguns projetos na área de saúde e que nós em alguns casos darmos prioridade até porque pela necessidade. Um deles é a contratação de odontólogos, assistente nessa área também e que eu acho que é por aí o caminho. A Comissão de Saúde também fica em aberto a todos os vereadores, todos aqueles que tiveram alguma pauta, pode chegar à comissão, porque nós representamos a Câmara de Vereadores e aqueles que não ficaram na nossa comissão, têm a possibilidade de trazer assuntos dentro desse prisma que é saúde e meio ambiente. Os parlamentares debateram temas como a atenção básica, o atendimento nas unidades básicas de saúde, as habitações construídas em áreas de risco, o planejamento urbano, a segurança nas UBSs, entre outros assuntos. Ao final, ficou deliberado que a comissão irá convidar o vice-presidente do Instituto de Planejamento de Santa Maria, Eduardo Mielke, para explanar a comissão sobre o que o Poder Executivo pretende realizar com relação ao planejamento urbano do município em 2022. A reunião está prevista para a próxima terça-feira, 15 de março, a partir das 9 horas da manhã, no plenário da Câmara. Mas o que nós queremos nesse primeiro momento? Ter um panorama, ter uma visão do que se está pensando e tratando dentro do plano diretor nas questões ambientais.